Olá, seja muito bem-vindo ao canal Giro no Campo. Hoje irei falar sobre uma fruta muito saborosa e apreciada em várias partes do mundo. A manga. A manga é uma fruta tropical que possui uma polpa doce e suculenta. Além de uma casca resistente e uma semente grande, ela é uma das frutas mais consumidas no mundo. E suas variedades e propriedades nutricionais fazem dela uma escolha deliciosa e saudável. Vamos explorar mais sobre essa fruta incrível. Canal Giro no Campo, trazendo sempre dicas, informações e curiosidades. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal. Se gostar, deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Então vamos lá. A manga é originária do sul e sudeste da Ásia. Tendo sido cultivada pela primeira vez na Índia há mais de 4 mil anos. Desde então, ela se espalhou por diferentes partes do mundo. Como América Latina, África, Austrália e algumas regiões dos Estados Unidos. Atualmente, os principais produtores de manga são a Índia, China, Tailândia, Indonésia e México. Existem centenas de variedades de manga no mundo. Cada uma com suas características únicas. Muitos também são os seus benefícios. A manga é uma fruta extremamente saudável, pois é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes. Ela é uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico. Além de conter vitamina A, vitamina E, potássio e fibras. Essa combinação de nutrientes pode ajudar a promover a saúde cardiovascular, melhorar a digestão, fortalecer a visão e até mesmo ajudar a prevenir alguns tipos de câncer. A manga pode ser consumida de várias formas, seja ao natural, em sucos, sorvetes, geleias, saladas de frutas ou até mesmo em pratos salgados. Ela é um ingrediente muito versátil na culinária, podendo ser utilizada em diversas receitas, como saladas, molhos agridoces e até mesmo em pratos principais, como carnes. Além disso, a manga desidratada é uma opção de lanche saudável e saborosa. A manga é considerada a rainha das frutas em alguns países do sudeste asiático. Devido ao seu sabor e reputação, existe mais de mil variedades de manga pelo mundo. A árvore da manga pode viver mais de 100 anos. A Califórnia, nos Estados Unidos, é o estado que mais produz mangas no país. Portanto, a manga é uma fruta deliciosa e nutritiva que agrada a maioria das pessoas. Seus benefícios nutricionais, seu sabor e sua versatilidade na culinária fazem dela uma adição fantástica para uma alimentação equilibrada e saudável. Portanto, aproveitem essa fruta tropical maravilhosa e desfrutem de todos os seus benefícios e sabores para a sua saúde.